Gente, por falar em feriado, ontem, 7 de setembro, foi marcado por protestos em todo o país. A gente vai saber agora como foi a manifestação aqui em Três Lagoas, na reportagem da Daiane Oliveira. Manifestantes começaram a se posicionar na Avenida Olinto Mancini por volta das 8h30 da manhã, em frente à terceira bateria de artilharia antiaérea. Representantes de diversas associações organizaram o ato. Em pouco tempo, a avenida ficou repleta de veículos, pessoas reunidas com a bandeira do Brasil. Muitos, mesmo que não pararam, apoiaram, em forma de buzina ou através de um gesto. Embora a cidade não tenha recebido o desfile cívico no dia 7 de setembro, a data ficou marcada por uma das maiores manifestações que Três Lagoas já teve. Pelo fim do foro privilegiado e pela contagem pública dos votos. Grupos de igrejas evangélicas estiveram presentes com atos de oração para pedir paz à nação brasileira. O que Paulo, aos romanos, ele diz no capítulo 13, ele diz assim, que os nossos governantes são constituídos por Deus. E nós, como integrantes dessa nação, temos que honrá-los, porque são constituídos por Deus. E eu creio que através dessa possibilidade, dessa condição de estarmos fazendo acontecer a democracia, essa é a verdadeira democracia. As manifestações ocorreram em todo o país. O chamamento e convocação foi através das redes sociais. A expectativa é um país melhor para a geração atual e gerações futuras. Como avô, querendo que a minha pátria, a minha nação, seja melhor daqui a 5, 10 anos, com governantes realmente interessados pela nossa nação, para que eles estejam um país melhor.